Marcio, você foi convidado para o Big Brother Brasil, esse último ano? Eu queria te imaginar lá com aquelas pessoas, ainda mais nessa edição. Eu jamais iria, eu jamais, jamais. Porque uma coisa que eu percebo, exceto o Babu Santana, eu gosto muito dele, não vou dizer que é meu amigo, mas já estive com ele algumas vezes, é uma pessoa muito bacana. Conseguiu ser ele. Agora o resto que está lá, o cara vai virando outra coisa. Olha o Fiuk, velho, que porra. Daqui a pouco ele vai desculpar por ter pinto. Vai ser, desculpa, eu tenho pinto. Isso aqui, quando eu nasci, já estava aqui, caralho. Eu não tenho... Ah, vai se fuder. É a vergonha do Fábio Júnior. É, o rei do gratino, né? Porra, vai tomar no cu. O cara tem vergonha de ser homem? Vai se fuder. Eu não iria num lugar desse, mas nunca, nunca. A gente tem uma teoria... Eu não quis ouvir nem a proposta econômica. Ah, é real, é real? É, eu fiquei com medo. Ah, eu não sabia que era real, acho que era zoeira. Como é que a dona Globo entra em contato? Ele manda um e-mail... Eu não sei, é e-mail. É um e-mail? É e-mail. E, normalmente, é uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida. E daí vem embaixo assim, é isso aqui, não sei o que, é confidencial, ou essa mensagem, não pode, não sei o que, não sei o que, tem tudo isso. Mas você não chegou nem a ir lá fazer entrevista, nada? Não, nem respondi. Não respondeu. Ah, não respondeu. Não respondi. Tamanha consideração pela dona Rede Globo. É porque, meu... Meu, eu já sabia. Porque quando você responde, você estabelece uma conexão. É verdade. Ali fudeu. Está negociando. É, já está negociando. Então, eu pensei, eu prefiro não ouvir a proposta. Porque você acha que poderia ser tentadora? Com certeza. Mas eu sabe o que eu acho que... Eu não sei, não sei. Porque o Babu saiu de lá, ele não ganhou muita grana. Deve ter ganhado, sei lá. Eu acho que o pós, né? Nem você está. Mas qual que é o prêmio hoje em dia? Um milhão? Um milhão e meio, né? Olha, para falar bem a verdade, é uma merreca. Um milhão e meio, você pode até dar uma conceitada na sua vida. Mas não muda. Não resolve, né? Olha, mudou a minha vida. Não, não muda. Mudar a sua vida é esse cara que esqueceu de pegar os 100 milhões dele. Ah, é. Aí muda. 160, né? 160 milhões. O cara ganhando a loteria para buscar, né? É, absurdo. Aí muda. É, não. Aí muda. 10% já estava mudando, né? É. Agora um milhão e meio. Então, mas a questão que eu acho... E eu acho que, puta, a Globo ganha muito dinheiro. Porque aquela... O merchan da Loja Americanas lá... É um milhãozinho fácil, num dia. Fácil. Não, só de ligação, velho. É. Você acha que não? Não, não. E tudo o que tem ali dentro, né? É. Porque as pessoas não entendem, não tem uma compreensão muito clara do que é merchan, né? É, cerveja, é... Energético. É. Mesa, móveis, edredom, tudo. E tudo está ali de graça. E tudo está numa loja, né? Por exemplo, se você quiser comprar o roupão do Big Brother, tem na loja. Sim. Entendeu? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Juliette lá, que é uma pessoa que está no Big Brother agora, ela usou um batom lá. O batom aqui fora esgotou. Aí. É surreal. Então, eu acho que a grana do milhão e meio nem é tão relevante. O que é relevante é o número... Se você for bem, né? Claro. Se você não for cancelado... Pô, você sai de lá com 10 milhões de pessoas no seu Instagram, você lota a chão em qualquer lugar. Então, é que se der errado também, o preju... É, não, claro. Tipo, o Karol Conká perdeu muito mais do que um milhão e meio, tá ligado? É, mas ela já era gigante, né? Mas me fala um... É... Big Brother. Engraçado, quando eu falo Big Brother, eu lembro de George Orwell. Que tenha saído dali e feito show pra caralho e lotado o teatro. Nenhum. Você lembra de algum? É que, na verdade, só tiveram duas edições com famosos. E as duas foram dentro de quarentena. Mas, por exemplo, a Manu Gavassi, eu imagino... Acho que é o vigésimo Big Brother, eu acho. Não, não. É o vigésimo... É que não teve artista, eu acho, né? É, mas nos anteriores não tinha gente que tinha essa possibilidade de fazer show, né? Por exemplo, a Manu Gavassi do ano passado é que tava na quarentena. Mas eu acho que é uma lota. Você acha que não? Eu discordo no sentido de que... É... Não tem artista. Você tem público. Se você tem público, você monta um show. O Neto montou um show de stand-up. É. O jogador. Aquela outra que o Gueré escreveu o texto dela. A Marcela. Marcela, não sei das quantas lá. Mas ela era youtuber, né? É. Então... E foi pro palco fazer piada. Então, o fato da pessoa não ser artista não quer dizer que ela não tem essa possibilidade. Que impossibilite. É. O Whindersson era o quê? Sim. Era garçom. Oi. É... Eu estou sequestrado aqui nesse lugar. Tá te ver? O senhor Humberto Rosso me instruiu que eu devo dizer a vocês para vocês verem as entrevistas do Planeta Podcast no YouTube e se inscreverem... É isso? Se inscreverem lá? Não. Estou falando. Estou falando. A gente... É... Se inscreverem lá. É... O... O meu filho, você pode soltar, por favor? Vai soltar porra nenhuma. É...